Eu tô lendo a trilogia que se chama A Busca do Graal, né? Eu já li o livro 1, estou no livro 2. A história, ela fala sobre a guerra de Inglaterra e França, baseada sobre a visão de um personagem principal que se chama Thomas de Hulcton, é a cidade de Hulcton. Ele é um arqueiro, filho de um padre e ele ama essa vida de guerra, ele quer ser arqueiro para a vida toda. Nesse livro você vai ver, vai ler, né? Uma descrição muito fiel das batalhas que aconteceu na Inglaterra e na França e você consegue visualizar muito bem o filme na sua cabeça quando você lê ele. Então, eu recomendo. Inglaterra